RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos construir uma fórmula para uma aproximação quadrática. E, para isso, nós temos uma função de duas variáveis e que tem uma saída escalar. E o objetivo é fazer uma aproximação perto do ponto . E, quando eu falei de linearização, nós vimos essa fórmula aqui, que era a linearização local completa. Claro, parece algo complicado, não é? Mas, quando você separa que é o que nós vamos fazer, você vai ver que não é algo tão complicado assim. É estender essa fórmula, adicionando algumas coisas, para obter uma aproximação quadrática. Isso significa que estamos usando termos como x², xy e y². Isso significa que, em algum momento, você vai ter 2x se multiplicando, que vai dar um x². aqui você vai ter um x multiplicado por y, e aqui um y². Então, vamos dar uma olhada nessa linearização local? Ou seja, vamos analisar termo por termo. Nessa parte, você está avaliando a função nesse ponto de entrada específico, e o que vai dar um valor constante. Já que você tem a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto, o que significa que a função está recebendo outro número. A mesma coisa acontece aqui, mas, dessa vez, é uma função parcial em relação a y. E o motivo de ficarmos com essa forma é por causa das propriedades que essa linearização tem. Deixe-me apagar isso aqui para você entender melhor. Bem, o que eu quero fazer primeiro é entender algumas propriedades dessa linearização. Isso porque elas também vão ser propriedades da aproximação quadrática. A primeira delas é quando você vai analisar essa função em um ponto específico x₀, y₀, o que você recebe? Isso aqui é constante, então, não vai influenciar. Portanto, você só coloca f . Agora, nessa parte, o que acontece? Se você colocar x₀ aqui, você vai ficar com x₀ menos x₀, o que significa que tudo isso vai dar zero. E a mesma coisa acontece com essa parte aqui. Se você substituir esse ponto, aqui vamos ficar com y₀ menos y₀, que vai dar zero. Portanto, essa parte também vai dar zero. Com isso, você vai ficar somente com f do lado direito. Essa é uma propriedade muito importante. Se você quiser saber a linearização para a aproximação perto de x₀ e y₀, isso vai ser igual ao valor da função naquele ponto. Mas, claro, tem outras coisas importantes. O que acontece se você pegar a derivada parcial dessa linearização em relação a x? Se você olhar para a função, a derivada desse termo constante vai ser igual a zero. Essa parte parece que tem algo constante vezes uma subtração. E se você derivar isso em relação a x, o que você vai ter vai ser esse termo constante. Então, mais o termo constante no ponto . e nessa parte não tem x, por isso consideramos como constante e a derivada disso vai ser zero. Portanto, a derivada parcial da nossa linearização em relação a x vai ser igual à derivada parcial da função em relação a x no ponto . . Mas, preste atenção, isso não está dizendo que a derivada parcial da nossa linearização tem a mesma derivada em todos os pontos do domínio. Está apenas dizendo que a sua derivada parcial passa a ser uma constante, e a constante é o valor da derivada parcial em relação a x no ponto . E a mesma coisa vale para a derivada parcial da linearização em relação a y, que é uma constante igual à derivada parcial da função com respeito a y no ponto . Então, temos três coisas importantes. A primeira é a própria linearização. A segunda é que o valor da linearização no ponto é igual ao valor da função nesse mesmo ponto, ou seja, em um ponto específico. E o terceiro são os valores das suas derivadas parciais. Agora, o que vamos fazer para descobrir a aproximação quadrática é pegar essa mesma fórmula e vou adicionar isso aqui. Deixe-me colocar de novo a fórmula de linearização aqui. A diferença é que vamos apagar esse L e colocar um Q de aproximação quadrática, e aí eu tenho que adicionar o mais ax² mais bxy mais c vezes y². O único problema de colocarmos isso é que vai bagunçar na hora de resolvermos, ou seja, esses termos podem dificultar a nossa conta. O ideal é fazermos o mesmo que fizemos com a linearização. Toda vez que tivermos um x, vamos colocar x menos x₀. E a mesma coisa acontece com y. Onde tiver y, vamos colocar y menos y₀. Ou seja, vamos ficar com a, que multiplica x menos x₀ ao quadrado, mais b, que multiplica x menos x₀, que multiplica y menos y₀, mais c, que multiplica y menos y₀ ao quadrado. Bem, isso aqui parece bem confuso, não é? Mas note, aqui nós já temos três constantes. E quando você coloca o ponto x₀ e y₀ na função, o que significa que você vai colocar o x₀ aqui no lugar do x e o y₀ aqui no lugar do y, isso, 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 isso aqui vão dar zero. Ou seja, toda essa parte vai sumir. E também, quando tomamos as derivadas parciais, essa parte também vai sumir. Mas é algo que vamos ver nas próximas aulas. Enfim, eu vou ficando por aqui e vamos continuar falando a respeito disso no próximo vídeo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!